Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, por mês chorou, não deixei de chorar. Esta mulher chorona, chora como uma zanfona, arruma as malas, diz que vai embora, o corpo de paz se arrepende e chora. Esta mulher chorona, chora como uma zanfona, arruma as malas, diz que vai embora, o corpo de paz se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, por mês chorou, não deixei de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, por mês chorou, não deixei de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar, por mês chorou, não deixei de chorar. Legenda Adriana Zanotto